Olá, Smart Gamers! Aqui é o Peterson e estamos de olho no Vem Aí, que começou agora, dia 1º de outubro e vai até o dia 7. Tem centenas de jogos, muitos jogos, na verdade, quase milhares de jogos aqui pra você poder testar. Está dividido aqui em categorias, ação, aventura, estratégia. É muita coisa, você consegue se perder aqui na lista de jogos. E agora, como aproveitar esse evento? O que jogar? Eu também quero saber tudo o que jogar, tanta coisa que tem por aqui. Portanto, eu vou passar aqui nessa jornadinha com vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em tudo que tem por aqui. E então, eu vou deixar vocês votarem aí o que vocês querem que coloquemos aqui no canal. E também, de certa forma, o que tem de melhor por aqui já vai estar aqui na lista. E assim você vai evitar de passar um tempo passando por tudo aí, tá certo? Então, bora seguindo aqui o primeiro joguinho que nós temos, Air For Another Sun. Outra coisa também, eu já coloquei jogos que estão com a demonstração liberada. Porque alguns jogos não tem a demonstração, apesar de ser um evento para demonstração, tá bom? Então, está aqui um jogo mais de ação. Me chamou muita atenção. Eu já não vou comentar muita coisa, mas olha esse trailer, olha essa meca aqui. Isso aqui já me chamou muita atenção. Então, vale a pena dar uma olhada. Talvez seja um download um pouco mais pesado, tá bom? Seguindo, vamos para o próximo que chama-se Race League. Saiu recentemente ali o jogo da Hot Wheels. Comenta aí para a gente, vocês queriam ver Hot Wheels aqui no canal? E temos aqui então, também a sua demonstração, tá? Por que eu gostei desse jogo? Porque você também pode criar os seus mapas. E é isso que me chama bastante atenção. Afinal de contas, eu sou um cara que gosta de criar as coisas. Então, apesar de ter a corrida, eu quero poder editar o mapa e aqui me chamou a atenção nesse joguinho, tá bom? Race League. Seguindo, nós temos Fire Commander. Tem tudo para ser o melhor simulador aí de bombeiros. Porque afinal de contas, é difícil, viu? Porque os últimos jogos de bombeiros que saem são terríveis. Também tem a sua demonstração aí liberada. Vamos ao próximo. War Moguls. Aqui é mais para quem gosta daquela estratégia, né? Um jogo mais de tática. Então, tá aí um joguinho mais tático. Também com a sua demonstração liberada. Temos Magic Pacific War. Ser um médico na guerra. Que tal? Um simulador médico durante a Guerra Mundial. Então, está aí também esse simuladorzinho com a sua demonstração aqui. E acredito que vai ser um pouco mais pesado esse jogo também. Depois, nós temos aqui um joguinho para jogar em co-op. Esse aqui é o Trash Sailors. E esse joguinho aqui é um pouquinho mais divertido. Você passa raiva com seus amigos. E local aí até para quatro jogadores. Tá bom? Tem também aí o seu demonstração garantida. E é para quem gosta, por exemplo, Unrailed ou então Fall Guys. Tá aí, etc. Vai se divertir com esse joguinho. Seguindo aqui, nós temos mais um FPS meio doido. Endless Firepower. E esse jogo, ele vai sair aparentemente agora já em outubro. Então, tem a demonstração agora. Depois, em outubro, ele sai. Temos aqui, não sei por que está ficando sem as imagens. Nós temos aqui No Man Island. Outro jogo de mundo aberto. Visão top-down, sobrevivência. Aqui mais algumas imagens no estilo. Acredito que seja bem legal, tá bom? Tem a sua demonstração agora. E a data de lançamento ainda não sabemos. Bem louquinha aí o jogo. Enfim, comenta aí para a gente. Seguindo, nós temos agora Boat Crew. E aqui vocês vão controlar um barco e todos os membros do barco. Toda a sua equipe que está lá. Desde o piloto. Enfim, como aquele lá do Space Crew. Aquele que tem um aviãozinho. Bomb Crew também. Que você vai cuidando do seu avião. Bombardindo geral. E aqui, no caso, é um barco. Tá bom? No período da Segunda Guerra Mundial. E esse jogo vai sair no primeiro trimestre de 2022. Seguindo, nós temos Lumencraft. Lumencraft ainda não tem data de lançamento. Mas é um jogo que você tem bastante liberdade. Obviamente, o gráfico dele é mais simples também. Mas ainda assim, mais simples nada. É bem detalhado. Mas não é um 3D. É uma visão top-down também. E é um jogo que eu achei muito boa a premissa. Você vai construir, cavar e bombardear. É para quem curte um negócio mais apocalíptico. Eu achei bem interessante a premissa do jogo. Bem doidinho. E é loucura. Dá tempo todo atirando. Enfim. Eu achei muito bacana. Seguindo, nós temos aqui Outer Warder. Isso aqui é para quem é fã de Terraria. E também pode jogar em co-op. Tem combate. Então, acho que vai curtir bastante esse jogo aqui. Tá? Seguindo, nós temos Utopia. Utopia, que é um jogo de sobrevivência RPG. Tem um gráfico bem mais simples. Mais cartonesco. Mas me chamou a atenção, sabe? Pode ser bem bacana, como pode ser uma grande porcaria. Então, eu quero ver aí do que vai ser esse jogo. Sai no dia 7 de janeiro de 2022. Depois, Stay Alive. Aqui é a versão da Deep Web do World of Tanks. E vai sair no dia 2 de novembro de 2021. Vai que é interessante o jogo, né? Inclusive, tem o Playtest aqui, tá? Se você quiser, pode solicitar o acesso. E vai que você garante isso aí. O jogo sai no dia 2 de novembro. Depois, nós temos Endling Extinction is Forever. Mais um joguinho de raposa. Para quem não tem um ainda, tem mais um aí saindo. E você pode testar também a demonstração. Já que o jogo só sai em 2022. Depois aqui, Dinosaur Fossil Hunter. Para quem é fã de Minecraft, daquele mod Jurassic Craft. Então, tem agora a opção de jogar isso. Pelo menos um pouquinho de tempo. De graça a demonstração. Um 3D com gráfico bem bacana, tá bom? Então, você vai sair caçando fósseis de dinossauro por aí. Bom, Climber. Tem aquele jogo instrumentable ou unsrumentable. Uma coisa assim. E esse jogo, ele traz uma perspectiva de você escalando. Num jogo de turnos. Agora aqui, você vai fazer isso em primeira pessoa. Bem bacana. Cheio de desafios. Acho que vale a pena dar uma olhada também. E acredito que esse seja um jogo mais pesado. Tenham mais gigas aí para baixar. E se você é fã de Steep, vai se divertir também. E não tem data ainda para o seu lançamento. Seguindo, nós temos The Planet Crafter. Esse aqui, eu já passei para vocês. Naquela lista de jogos parecidos com o Satisfactory. Para quem é fã de Satisfactory. Então, já está aí também com essa demonstração. Há um pouco mais de tempo liberada para a gente. Temos ainda Harvest Island. Esse aqui que é um jogo para quem é fã de Estado do Vale. Então, vai curtir. E também está com essa demonstração. Mas só vai sair em 2022. Depois, Epic Chef. Aquele pessoal que curte o joguinho de Fazendinha. Somado com o jogo de também fazer a sua comida. Então, está aí. Um game para você testar. E ele vai sair no dia 11 de novembro. Para quem é fã de Overcooked. Então, vai curtir bastante. Airport Renovator. Esse aqui já está com a demonstração instalada. Então, acho que eu vou trazer para vocês. Pessoal que é fã de House Flip, etc. Todos os hotéis. Todos os jogos de renovação. Então, é porque eu passei também para vocês o Hotel Renovator. Então, por isso que eu lembrei de hotéis aqui. É o mesmo, tá? E o Hotel Renovator eu curti bastante. Então, eu acho que esse jogo vai ser muito bom. E eu vou passar para vocês desse jogo aqui a gameplay dele, tá? Bom, depois nós temos aqui o jogo. Esse aqui eu não fechei. O jogo chamado Blight. Blight que é um jogo também no estilo top-down de sobrevivência. Passamos já um título parecido com esse. Até esqueci o nome. E também tem a sua demonstração ali. E diz que vai sair ainda nesse ano. Depois nós temos Arrival Zero Earth. Um jogo bem doido. É um roguelike bem bacana. E você está ali na Finlândia. Jogando nos países nórdicos. Acredito que vale a pena você conferir. É bem doido. Mas para quem curte roguelike. Vai curtir esse jogo. E está aí. Vai sair. Não sei quando ainda. Mas já temos a demonstração por esse período. Exo One é para quem curte o jogo relaxante de exploração. Eu estou de olho nesse jogo faz um bom tempo. Então está aí. São dos mesmos produtores de Omnino. Omnino também é outro jogo muito bom. Então vale a pena você estar conferindo. Depois aqui nós temos Robin Hood. Acho que é o jogo com mais gasto feito aí dessa lista nossa. Tem muita coisa. Sobrevivência. Uma RPG. Mundo aberto. Então parece ser um jogo extraordinário. Então vale a pena você ficar de olho. E eu vou também querer tentar jogar. Não sei quão pesado vai ser isso aí. Mas olha só. Os dois jogos que temos séries no canal. Satisfacto. E também Medieval Dynasty. Inclusive pessoal. Acompanha nessa série aí. Está bem bacana. Lançou o segundo episódio. Eu sei que poucos assistiram. Então temos a chance de seguir assistindo. Tá bom? Vamos lá. Depois nós temos King Under the Mountain. Outro joguinho aí bacana também. Para quem é fã de Rimworld. E simulador de colônias. Mas um pouco mais de fantasia. Tá bom? Então temos aí. Acho bem bacana. Gostei muito do gráfico. Gostei mesmo. Lembra bastante. Tem Prison Architect. Curti bem o gráfico. Está sem a sua demonstração. Ainda esse aqui. É um caso especial. Que eu não coloquei. Mas é porque eu curti bastante o jogo. Então vale você colocar na sua lista de desejos. E bora acompanhar. Tá bom? Seguindo agora. Car Manufactory. Esse jogo aqui pessoal. Eu achei muito bacana a premissa dele. Nós temos aquele jogo chamado Production Line. Que é bem... Um gráfico bem simplesinho. E agora nós temos esse jogo aqui. Com o gráfico bem detalhado. Curti muito. Dá pra ir o E também. Então tem aquela chance de não sair do papel. Mas parece que vai sair. Já tem a demonstração aqui. Então eu vou querer testar esse jogo também. Só não sei se vai ser muito pesado. Bom... Hometopia. Esse aqui eu já tentei baixar. Mas são 10 GB. E ainda não tive coragem de baixar. Pra uma demonstração né. Mas... Hometopia. É um jogo pra quem é fã de House Flipper. Espero que a música não esteja alta aí agora. Bom... Seguindo... Nós temos House Flipper City. Uma versão agora só na parte de gerência do jogo The Tenants. Na parte aí de gerência e de construção e ornamentação. Tá? Então também está com a sua demonstração. E eu quero dar uma conferida também. Nós temos agora Model Builder. Um joguinho mais relaxante pra quem quer ir construindo as coisas. Tá? Os modelos aí. Bom... De Promises Nada Option. Esse aqui eu trouxe pra vocês no canal. Você já pode conferir também. Só procurar ali. Recentemente foi dado pra vocês. Tá bom? Depois nós temos Starship Troopers. Esse aqui é um jogo RTS. Eu olhei entre os RTS que estão aí disponíveis. Eu acho que esse é o melhorzinho. Então eu coloquei aqui pra vocês darem uma olhada também. E tem a sua demonstração. Tá? Inclusive tá em pré-venda. Mas não aconselho né. Pré-venda é muita loucura. Principalmente se nem tem desconto. Bom... Nós temos agora Peglin. Peglin que é um jogo único. Tá? É um jogo pra quem gosta de jogo de carta. Mas é um jogo bem doido. É um pinball com jogo de carta e roguelite. É doido. É simplesinho. Mas é doido. É um jogo único. Factory Defense. Eu também falei desse jogo. Naquele vídeo lá dos jogos parecidos com o Satisfactory. Mas aqui você vai ter que defender a sua fábrica de hordas de ataque. Hordas de invasão aí que vai atacar. Então... Bem interessante. E bom que agora tem a sua demonstração. Aqui nós temos o Magna Gracia. O Magna Gracia. Que é um jogo mais parecido ali com o Dorf Romantic. Também trouxemos para o canal. E tem a sua demonstração aqui. Agora, Clan Folk. É um real world mais focado agora no seu povo. E não tanto nas invasões. Mas sim, você tem que sobreviver ao meio ambiente. Cuidar para não fazer... Não deixar tudo pegar fogo. Enfim. Sobreviver ao meio ambiente. Tá bom? Tá aí com a sua demonstração liberada para você jogar os primeiros 10 dias. E agora, New Home Medieval Village. Estive em contato com o desenvolvedor desse jogo. Ele é bem parecido. O jogo é muito parecido com Cities Skylines na versão medieval. Obviamente, é um desenvolvedor solo. Então, é bem mais simplesinho. Eu quero trazer para você também uma gameplay da demonstração desse jogo aqui para vocês. Tá bom? Seguindo, nós temos agora Settlement Survival. Outro jogo muito bacana que eu quero trazer para vocês também. Tem muita coisa. A árvore de tecnologia desse jogo é muito insana. É muito grande. E parece que tem uma complexidade gigantesca. E parece que vai ser um dos melhores jogos de construção de cidades lançados nesse ano. Tá bom? Então, vale a pena ficar atento a ele. E ainda vai lançar no mês de outubro. Depois, nós temos Citizens. Um jogo parecido com Islanders. Que você vai construindo ali. E pontuando conforme a proximidade das coisas que você construiu. E depois, Motortown Behind the Wheel. Aqui, mais um jogo de direção relaxante. Você vai dirigir vários veículos. Moons of Arden. Outro jogo de construção de cidade também. Gerenciamento. Em planetas. Esse aqui eu descobri ele agora. Então, não sei muita coisa dele. Mas me chamou a atenção. Nós temos Dayland Pocket Planet. Dayland já tem o primeiro jogo. E agora temos aqui o segundo simulador rural. Se você é fã do primeiro. Com certeza você pode ficar de olho nesse aqui também. Tem a sua demonstração aí já também liberada. Depois aqui nós temos Mythbusters. Quem não conhece esse Mythbusters lá do Discover Channel. Então, tá aí agora um jogo para você desvendar os mitos por você mesmo. Será que é verdade ou não? Fazer aí experimentos. Esse jogo aqui também tem cara de ser um jogo bem pesado. E depois aqui nós temos Haskell Party Live. Para quem é fã de perder amizade com jogos. Então, tá aí mais um joguinho. Tá bom? Para você jogar com seus amigos. E por último nós temos a Robots Journey. Esse aqui é o nosso último joguinho que eu tenho nessa lista. É um joguinho de puzzle. Acredito que vai ser bem divertidinho você jogar também. Pelo menos o início dele. E é isso. Inclusive, se você gosta desse tipo de jogo. Temos Grease. E Grease eu trouxe para vocês no canal. Zerando por completo. Grease e Flower também. Se você quiser ver. Tem a série deles completinha lançada para vocês. Bom. Na realidade temos mais uma aqui. Tavern Master. Que eu também trouxe para vocês. A gameplay desse jogo. Já do jogo completo. Agora para vocês. Aqui vocês tem disponível. Nada de demonstração não. Aqui olha só. Mas já joguei. Vale a pena você dar uma conferida. E vai sair no dia 16 de novembro. Aqui. Abre agora essa aba aqui. Enfim. Está aí o nosso festival. Comentem para a gente quais você quer ver aqui no canal. Que até o dia 7 eu vou jogar vários jogos. E trazer para vocês. Ainda que passe dessa data. Mas eu tenha gravado antes. Tá bom? Então está aí. Este festival de demonstrações. E você pode apoiar nosso conteúdo. Comentando. Se inscrevendo. Também curtindo. E participando lá na Póia-se Conosco. O link está lá na descrição. Também no comentário fixado. É isso pessoal. Nos vemos até o nosso próximo vídeo. Ou próximo episódio. Valeu. É nóis. Fui. Fui.